Nós vamos ali conhecer a Praia da Gros. Quando a maré está baixa, a gente vem aqui pegar marisco. E muita coisa veio parar aqui. Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não sabe onde a gente está, estamos em Cambori das Pedras. Vocês viram aí, né? Tem bastante coisa aqui. Vocês viram lá as cachoeiras. Teve aniversário. Passamos a virada do ano aqui. E agora deu uma paradinha na chuva. Nós vamos ali conhecer a Praia da Gros. A Praia de Pedra, galera. Onde a gente pega marisco, um monte de coisa. A barba, como é que está, hein? Olha ele ali! É, Luco! É rápido para crescer, hein? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês um pouco da grossa agora, hein? É, fica de rolinha ali, Luco. Cambori está mais tranquilo agora, galera. Já passou a virada do ano. A praia fica bem tranquila. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco. Lá da Barra. Fica lá no canto. É onde o rio encontra com o mar lá. Mas depois a gente dá uma passada lá para ver. E aí E aí Olha os urubus lá galera, ali é o cemitério deles, ali é onde eles limpam tudo. Pra cima lá, tem bastante urubu mesmo. Vamos atravessar lá então. Vamos lá, vamos lá. 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 Chegamos na Praia do Grosa, galera. A Praia do Grosa aqui é um pedacinho só de areia que fica entre esses bancos assim, ó. E é muita pedra aqui, né? Do outro lado ali parece o Vale da Lua, não tem nada de areia, é só pedra, pedra, pedra mesmo. E vocês podem ver nas encostas das pedras, aqui naquelas encostas lá onde tá batendo o mar lá na frente, é onde ficam os mariscos grudados. Quando a maré tá baixa a gente vem aqui pegar mariscos. Hoje não dá, aqui tá bem alto, o mar como é que tá. Mas se tiver alta oportunidade eu mostro pra vocês. A gente vindo aqui pegar os mariscos. E lá do outro lado é a Praia Brava. Lá na frente tá a Praia Brava. Que a gente vai ver se vamos lá também. Pra me mostrar pra vocês a Praia Brava, lá é da hora também. As pedra que desceu aí, galera, ó. Lá de cima, hein. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o outro lado da grosa, galera. Cheio dessas pedras aqui. E não sei se vocês podem ver lá, ó. Onde as ondas batem nas pedras, é onde estão os mariscos. Que hoje não dá pra pegar. Mas vai dar. Bora ali pra gente ver. E lá na frente, não sei se vocês estão vendo. Tem uma... Uma cachoeirinha lá. Lá na frente. A gente vai dar um pulo lá pra ver. E aí E aí E aí Se inscreva no canal O ano passado, galera Acho que foi perto do carnaval do ano passado Deu uma chuva bem forte em Cambori Que arrastou muita coisa da galera Pra quem viu o vídeo da Cachoeira dos Três Poços Aquilo lá, meu, choveu tanto A Cachoeira, meu, triplicou, quadruplicou o volume de água dela Encheu muito a barra Que é o rio lá no canto Que depois eu vou mostrar pra vocês lá Arrastou a casa da galera Arrastou, meu E muita coisa veio parar aqui Fogão, geladeira, cama, colchão A galera deu uma limpada Veio com os barcos e tal Ajudaram aí a dar uma limpada aqui Mas Ficou ruim aqui o lugar Agora já tá melhor Vocês podem ver aí, ó A água desceu bem, ó Trouxe as pedras, tudo E aqui tem as biquinhas da água 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal